Música Música Eu estou filmando Para tirar as madeiras Espera ai 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 Ok 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 Fica 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 Yeah Olha o pé Está filmando É Já foca baixinha Fica Apertei Tá gravando? Vai tá gravando com o Teste não. Tá gravando? Vai tá gravando com o Teste não. Tá gravando com o Teste não. Tá não. Eita! Tá gravando, vai! O que tem que rolar? O geral do Teste é igual o geral do Teste. Vai, vai, agora vai! Eita! E aí, Gaia Lença Amarelo e todos nossos telespectadores. Eu estou aqui acampando na Serra do Urubu. Conheci como Serra do Urubu, não sei se... Eu conheço ela assim, né? Que tem um... Que é uma reserva, né? Que é protegida pela Saab Brasil. Aqui, ó. Tem a... A principal lá em cima que é... O figo... O cara que fica cuidando aqui, o biólogo. Mas eu não vou lá, né? Talvez eu vou voar lá. Então, a gente tá acampado lá. Aqui tá acampado lá em cima. Eu tô dando uma boquinha aqui. É... Eu pretendi gravar alguns vídeos pra vocês. Só que como eu tô muito cansado. Que pra chegar aqui... Foi uma luta tremenda. Mas, se você não saber se foi, a gente chegou. E eu tô um pouco cansado. Na próxima eu gravar um vídeo pra vocês. Mas é isso aí. Eu tô aqui... Relaxando. Tá sendo uma bênção aqui. Fica aí só na vontade, só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Música 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 Música